Chegou o maior verão de todos os tempos. Para, pa, 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 Paraná, para festejar. Verão Maior Paraná. Atrações esportivas para toda a família em oito arenas fixas no litoral. Em São Pedro do Paraná e em Porto Rico. E shows gratuitos com grandes artistas. Luan Santana, Jorge Matheus, Zezé de Camargo e Luciano. Roupa nova, chiclete com banana e muito mais. É verão, é Paraná, é só alegria. Para, pa, 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 Paraná, pra viver e pra curtir. Saiba mais em pr.gov.br. Saiba mais em pr.gov.br.